Olha, estou tentando entender Seu adeus e o que mandou me dizer Que acabou o amor, que o amor acabou Que acabou o amor, que o amor acabou Olha, estou tentando aceitar Seu adeus e o que mandou me avisar Que acabou o amor, que o amor acabou Que acabou o amor, que o amor acabou Vou vivendo de lembranças por aí Quem sabe um dia você canse e volta pra mim Não acabou o amor, o amor não acabou Não acabou o amor, o amor não acabou Olha, estou tentando aceitar Seu adeus e o que mandou me avisar Que acabou o amor, que o amor acabou Que acabou o amor, que o amor acabou Vou vivendo de lembranças por aí Quem sabe um dia você canse e volta pra mim Não acabou o amor, que o amor acabou Não acabou o amor, que o amor acabou Ao amor, não acabou o amor O amor não acabou Não acabou, O amor O amor não acabou O amor não acabou Não acabou o amor Não acabou o amor O que eu não tenho em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha em outros braços Estou indo embora Um abraço Eu só quero carinho Quando a outra me dá um abraço Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha em outros braços Estou indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Ah, 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 á-á-á-á-á Ah, 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 ah-á-á-á-á-á Pode revirar o mundo Que não vai achar Ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho uma sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chamam por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho uma sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo Acredito, a mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chamam por mim Acredito, que em seus sonhos não chamam por mim Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chamam por mim Acredito, que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim É assim É mulher! Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Vem, faz ser diferente Do que mais ninguém faz Faz parte de mim Me invente outra vez Vem, conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Vem, muitos lençóis Só eu e você Oh, oh, linda Conte a mim seus segredos Pro meu sonho Diga quem é você Oh, oh, livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem, faz ser diferente Do que mais ninguém faz Faz parte de mim Me invente outra vez Vem, conquistar meu mundo Vem, conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Tem muitos lençóis Só eu e você Oh, oh, linda Dividir o que é seu Mil beijos de amor Vem, fazer diferente, do que mais ninguém faz Faz parte de mim, me invente outra vez Vem, conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor, em muitos lençóis Só eu e você Linda, só você me fascina Te desejo, muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Oh, 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 linda Um saco de estopa com em mira amarrado Eu tenho guardado a minha paixão Uma bota velha, chapéu cor de ouro Rainha de couro e um velho facão Tenho um par de esporas, um arreio e um laço Um cunhal de aço, abu de tatu Tenho uma guaiaca ainda perfeita Caprichada e feita, só de couro cru Do lampe ao quebrado, só resta um pavio Pra lembrar o frio, eu também guardei O peleiro branco que perdeu o pelo Apesar do zelo com que eu cuidei Também um cachimbo de cano do lombo Quantos pernilondos com ele espanteio Um estribo esquerdo que guardei com jeito Porque o direito nascer que eu quebrei A nota fiscal já toda amarela Da primeira cela que eu mesmo comprei Lá em soledade, na casa da cinta Duzentos e trinta na hora paguei Também um recibo já todo amassado Primeiro ordenado que eu faturei É a minha traia no saco amarrado No canto encostado que eu mesmo guardei Pra mim representa o belo passado A lida de gado que eu sempre gostei Assim enfrentando o trabalho duro Eu fiz meu futuro sem violar a lei O saco é relíquia com meus apetrechos Não vendo e não deixo ninguém pôr a mão Nos trancos da vida aguentei o taco E o ouro do saco é a recordação A mulher Eu nem lembrava mais Da cor dos seus olhos Pra mim todos os beijos Eram iguais Hoje eu voltei atrás Coração em pedaços Cair nos seus braços Cair nos seus braços De pressa demais Será que desta vez você Veio pra ficar Se for apenas fingimento Pra me fazer chorar Então me esqueça Então me esqueça Então me esqueça Eu já tentei te esquecer 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 Amor Amor me esquecer Se for paixão pra nunca mais Não tire a minha paz Então me esqueça Será que desta vez você Veio pra ficar Se for apenas fingimento Pra me fazer chorar Então me esqueça Amor me esqueça Se for paixão pra nunca mais Não tire a minha paz Não tire a minha paz Amor me esqueça Amor me esqueça Se for mentira outra vez O amor que a gente fez Então me esqueça Então me esqueça Amor, me esqueça Amor, me esqueça Amor, me esqueça É de madrugada Estou sozinho em casa No peito uma dor Chama o seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdida em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração É de madrugada Estou sozinho em casa No peito uma dor Chama o seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdida em minha solidão Perdida em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração Vem, vem, vem Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem, vem Não importa o que você fez Não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Estou sozinho em casa Estou sozinho em casa No peito uma dor Vem, vem, vem Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Vem, vem Não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Vem, vem Não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Eu quero ter o seu amor O que pensar, tentando encontrar a solução O tempo quase já não passa, a vida não tem graça Sem você não dá, não dá pra ser feliz, não dá Não vejo condição Às vezes eu nem sei por onde andar Tentando espantar a solidão Te vejo em tudo que eu faço, em todos os meus passos Onde quer que eu vá, você não sai em nenhum instante Do meu coração Tenho uma força que me arrasta pra você E essa força não me deixa te esquecer Parece um imã, que coisa louca Loucura que não vai ter fim É impossível arrancar você de mim Quanto mais a vida passa, mais eu sinto a falta de você Meu coração te chama Traz de volta nossos sonhos, tanta coisa temos pra viver Porque a gente se amar, tem uma força que me arrasta pra você E essa força não me deixa te esquecer Parece um imã, que coisa louca Loucura que não vai ter fim É impossível arrancar você de mim Tem uma força que me arrasta pra você Tem uma força que me arrasta pra você E essa força não me deixa te esquecer Parece um imã, que coisa louca Loucura que não vai ter fim É impossível arrancar você de mim Parece um imã, que coisa louca Loucura que não vai ter fim É impossível arrancar você de mim É impossível arrancar você de mim Você de mim É impossível arrancar você de mim Eu não resisto Entrego os pontos Você me toca É diferente Nada sufoca O amor da gente Se eu me transformo em rio Você é cachoeira Se eu me transformo em serra Você é a ribanceira Se eu me transformo em noite Você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformar Se eu me transformo em isca Você é o meu anzol Se eu me transformo em cama Você é o meu anzol Se eu me transformo em planta Você é a minha raiz Você é o meu anzol Você é o meu anzol É diferente É diferente Nada sufoca Você é o meu anzol Você é o meu anzol Você é o meu anzol Se eu me transformo em cama Você é o meu anzol Se eu me transformo em planta Você é a minha raiz Você é o meu anzol Você é o meu anzol Você é o meu anzol Se eu me transformo em planta Você é o meu anzol Você é a minha raiz Você é o meu anzol Feliz Uma chuva de lembranças Infade a minha solidão Chega junto a esperança Acende a luz do meu coração Sua foto no espelho Um pedacinho de ilusão A cama ainda tem seu cheiro Perfume de sedução E nesta noite embriagante Até a lua quer você aqui Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio repete seu nome Meu desejo só quer seu calor Imperfeito sou carne, sou homem Me alimento só do seu amor Do seu amor Do seu amor Você me vê de outro jeito Já não me vejo em seu olhar Agora é inverno no meu peito Que vontade de chorar O céu e a terra que se juntam Porque eu não posso mais te amar E morro entre perguntas Sem respostas pra me dar E nesta noite embriagante E nesta noite embriagante Até a lua quer você aqui Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio repete seu nome Meu delírio repete seu nome Meu desejo só quer seu calor Imperfeito sou carne, me alimento só do seu amor Meu delírio repete seu amor Meu delírio repete seu nome Meu desejo só quer seu calor Imperfeito sou carne, sou homem Imperfeito sou carne, sou homem Me alimento só do seu amor 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 Uma chuva de lembranças Quantas vezes em silêncio Desejei sumir daqui E encontrar meus sonhos Em outros caminhos E ao abrir aquela porta Pra sair eu me toquei Que nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava Tava feito brasa Parecia um pesadelo Viver longe de você E é por isso que voltei Pra nossa casa De saudade toda noite Eu chorava Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim Me machuca Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Quando penso em nós dois Eu sinto raiva do que eu fiz As lembranças As lembranças vem molhar O meu sorriso Tudo que eu mais queria Estava perto E eu não vi Do inferno É que se vê O paraíso Hoje eu sei Hoje eu sei tudo o que eu quero E o que eu preciso Não vou mais deixar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim Outro amor assim Me machucar Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Se o seu coração está perdido Dividido Dividido entre dois amores O meu coração está partido Nem eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Decida de uma vez É prova de fogo Quem é o melhor da sua vida Você decide Ou eu ou ele O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Já não quero bola dividida Já não quero bola dividida Decida de uma vez É prova de fogo Quem é o melhor da sua vida Você decide Você decide Ou eu ou ele Ou eu Eu só não quero dividir você Ou eu ou eu Você decide Você decide Ou eu ou eu Ou eu ou eu De quem será que você gosta mais De mim ou eu ou eu De mim ou eu Você decide Ou eu ou eu O jogo é seu O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou eu ou eu Eu só não quero dividir você Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Ou eu Me diz como vai ficar Se o beijo O desejo que eu sinto Tudo aqui lembra Você Me diz como vai ficar Vê suas coisas Espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto E o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música Que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo Me faz lembrar Ah, esse amor Me devora E desgrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando No que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem Dê conta É pau Prada em doido Que bate E desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo E o desejo Que eu sinto Tudo a que lembra Você Me diz como vai ficar Vê suas coisas Espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto Se o gosto E o cheiro Do teu corpo Tá em tudo Pelo ar Se a música Que antes tocava Tá de novo A tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo Me faz lembrar Ah, esse amor Me devora E desgrama Meu peito Me deixa retado E cheio De medo Todo apavorado Pensando No que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem Fora de hora É uma situação Que não tem Quem dê conta É pau Prada em doido Que bate E desmonta Já se faz Mais uma semana sem você E eu Aqui lutando Pra esquecer Tentando Enganar Meu coração Entre nós Tudo se tornou Um caço sério Que por fim Foi terminar Em adutério Que muita gente chama De traição Aqui todas as paredes São azuis Naquela mesma cor Que escolhemos Tudo ainda está Do mesmo jeito Apenas seu amor Que hoje é menos É esta uma saudade Sempre igual Fumaça de cigarro Em caracol O gosto do seu beijo Está na boca Seu cheiro ainda está No meu lençol Olha que espécie de amor Você me deu Me fez gostar assim E me esquecer Me fez acreditar Sem merecer Olha que pintamos De azul Nossas paredes Deixou Minha esperança Toda verde Depois tirou A cor do meu viver Aqui todas as paredes São azuis Aquela mesma cor Que escolhemos Tudo ainda está Do mesmo jeito Apenas seu amor Que hoje é menos É esta uma saudade Ser igual Fumaça de cigarro Em caracol Seu beijo Ainda está Na minha boca Seu cheiro Ainda está No meu lençol Está no meu lençol Porque você não passa lá Porque você não passa lá Você sabe onde me encontro Você tem meu interesse Mas você não passa lá Porque você não passa lá Porque você não passa lá Porque você não passa lá Você sabe onde me encontro Você tem meu interesse Mas você não passa lá Fiz uma camara redonda Coloquei um colchão d'água Como tem pra girar Fiz um quarto espelhado Pra te ver de todo lado Quando você for banhar Fiz um quarto espelhado Fiz uma camara redonda Fiz uma camara redonda Você não compromete Mas você não passa lá Você sabe onde me encontro Você tem meu endereço Mas você não passa lá Você sabe onde me encontro Você tem meu endereço Mas você não passa lá Chegando, João Zé Botei só na cabeceira Coloquei na geladeira O seu drink preferido Coisas por lá na banheira Fiz a sauna de primeira Todo já foi resolvido A mesinha do Imaquinhos Coloquei bem no cantinho Pra ele beber em cá Em segunda a segunda A saudade é tão profunda Mas você não passa lá Por que você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu interesse Mas você não passa lá Por que você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço, mas você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço, mas você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço, mas você não passa lá Lá vou eu de novo encher a cara por causa dela Tô gamado nela e se eu não beber eu fico assim A noite inteira rolo na cama pensando nela E ela também dorme ao lado dele pensando em mim Enquanto ele dorme sequer se lembra que ela existe Eu sonho acordado que estou fazendo amor com ela E enquanto eu não tiver essa mulher só pra mim A minha vida vai ser assim, enchendo a cara e doido por ela Tô desesperado, louco de paixão Sofrendo demais nessa solidão Preso nesse amor que me pegou de jeito E como uma flecha acertou enchei o meu coração Ela é a mulher que a vida inteira sonhei pra mim É brasa que queima dia e noite em meu coração Não tem outro jeito, ela não sai da minha cabeça Por mais que eu tente, aumenta mais a minha paixão Tô alucinado e o tempo todo falo sozinho Já bebi demais e já fiz loucura por causa dela Estou decidido a acabar com essa saudade louca Se nessa noite ele marca a toca Vou chegar junto e sumir com ela Tô desesperado, louco de paixão Sofrendo demais nessa solidão Preso nesse amor que me pegou de jeito E como uma flecha acertou enchei o meu coração Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse quem encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e os abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar uma boa E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e os abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Oh, ai da vive em mim Oh, ai da vive em mim